Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores seriados do Disney Channel Parte 2 A primeira parte está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá The Famous Jack Jetson Nós acompanhamos a história de Jackson, um garoto que acaba desistindo de sua vida de artista E volta pra cada vida de aluno normal E ele balança sua vida como estudante e artista Uma série que não chegou a passar no Brasil, então não tem como eu indicar vocês E muito menos onde encontrar The Jersey, uma série completamente nostálgica pra quem viveu os anos 80 ou 90 Mas que também não passou no Brasil Ou seja, ele é uma série mais nostálgica para os americanos Com temáticas divertidas e conseguiu durar bastante tempo Mas infelizmente nós brasileiros não partilhamos desse amor Tal Sidney, tal Max Pra ser sincero, eu nunca assisti exatamente um episódio completo Mas pelo que dá a entender, acompanhando a história da Sidney Uma menina que é filha do Max Parece que aprende coisas novas enquanto intercala com a vida de criança do pai dela O episódio que eu cheguei a assistir mostrou quão sensível e inovadora a série que é ser Porque literalmente é um episódio que a Sidney menstruou pela primeira vez Ela fica com vergonha Porque é uma dúvida muito comum E coisas que acontecem com as mulheres quando elas menstruam pela primeira vez É um episódio tão sensível Eu nunca imaginei uma série da Disney falando de algo Que pode ser tão desconfortável e os pais desligarem a televisão na hora Cubicane Essa é uma das séries que eu percebo como eu cresci, amadureci e meus gostos mudaram Porque é inegável que a série não é para pessoas da minha idade Tanto que eu não cheguei a me interessar Mas pelo que dá pra perceber, ele agrada bastante o público que a atingir Fala de assuntos que interessam a eles Apesar de alguns eu considerar muito forçado Soul Luna Uma novela latina que já entrou direto no coração dos amantes de novelas latinas da Disney Juntamente com Bia e também Violeta Com uma história sensível, um romance cativante Mas se você parar a pensar friamente, meio clichê Bia, outra novela latina que conquistou o coração de nós brasileiros E dos demais outros países Com muito possivelmente ele conseguindo Tratar de temas sensíveis, personagens cativantes E sendo completamente um retrato fiel do que os adolescentes passam E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Comente no seu like Dê sugestões, inscreva-se e se inscreve no canal Também não esqueça de ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso goste dos meus vídeos Então eu sou o André de Gutiá